Gênesis 26 Isaac na terra dos filisteus Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou, Ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse, Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, Se alguém tratar mal este homem, ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou, Pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, Que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, Haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac, Vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão E o que os filisteus haviam tampado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de Discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de Inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de Lugar Espaçoso. Ele disse, Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Beceba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaac e Abimeleque fazem um trato. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Auzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou, Por que é que vocês vieram falar comigo se tem ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam, Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este, você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Isaú Quando tinha 40 anos, Isaú casou com Judite, filha de Beri, e com Besemate, filha de Elom. Duas moças etéias, essas duas mulheres, amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Amém. Amém. . Amém. Legenda Adriana Zanotto